Tô fightando aqui, viu, guys? O Ginez morreu. Não, só bolinha. Vou jogar um, vou jogar um. Só tem mais um? Só tem um? Acabou, acabou. Ah, outro cara aqui, ó. Matei. Outro pelo do raizão ali. Tá mirado em mim. 50. Ó. Tô subindo aqui no raio. 100. Caiu. Tá indo. Matei um. Tô morto, eu acho. Perfeito. Muita gente aqui mesmo. Cara voando aqui, tentar pegar. Gente, 40 aqui. Não tem bala. Eu tô com a R, muito. A cima era do cara. Tem dois aí ou um só? Aqui? Três. Alguém quer vir aqui nesses três? Eu vou. Com os blocos deles. Ih, fizeram mates. Eu tenho muito, King. Consegue também do raio? Tá, ó. Já tá no... Tá. Aí. Aí. Não vê tu white no raio. Na skin do knight. Tá vindo aqui, King? Eu vou. Eu vou. O cara caiu aí, morreu. Provavelmente mais pra bola. Perfeito. Volta. Next. Finaliza. Bora. Pode subir? Bora. Também. Saiu ar. Vê de balinha. Tem um no ultra high. E vou. Só caiu. Tem. Eu vou cair em um drop, tá? Tá. Esses caras aí não eram tão ruins assim, não. Mano, eu vou. Não sei. Queria fightar outros caras sem esses aí. Tem uma fight aqui na ponte, indo pra parque. Vocês encostam? Fightzinha da hora, né? Mano, a gente tá vendo a vida, né? Tito tem muita fight aqui. Tito tem muita fight. Vai ser metal. Eu dropei antes. Aham. Pô, eu vou tentar fightar aqui, hein? Fechou? Ah... Cara, esse é o do Pride, ó, guys. Tão de vida. Vem nessa parede aqui, Felipe. Vai pra parede, ó. Vai. Manuco, velho. Tirei um. Tirei a cara. Tomeada. Tá. Tão de vida também. Vou pegar outro ângulo. Vou pegar outro ângulo. Eu tô muito longe, viu, guys. Tão de vida. Matei. 80 aqui. Chegando. Box. Box. Tirei. Tá. Ó. Tá, deixa esse último ficar vivo. Deixa ele ficar vivo. Vou tacar galão aqui, King. Tá. Batei o kit, só. Tem outro kit? Vou atrapar uma porretão aí. Batei o vandalismo. Tô fightando muito squad aqui, viu? Metei um já. Vou botar outro aqui agora. Batei. Perfeito. Atrapa a metade do mini? Vinte wide aqui. Eu? Eu tenho seis aqui. Ah, o King tá de boa. Eu tenho doze. Eu tenho doze minis aqui. Ah, voa, voa, voa. Tá de boa. Vinte. Vinte. Vinte e dois. Vinte. Mais um. Matei outro. Vinte. 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 Vinte e dois. Porra. Ah, tem um cara comigo aqui. Fudeu, eu morri, eu morri. Tem um cara aqui com... Parei de... Falei. 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 Falei o que é malandro. Falei o cara. Matei outro. Sem. Viu, voa. Peraí. Falei. Era squad. Mortei. Era o squad. Era o squad. Falei no sala. Falei. Eu morri, viu? Eu vou buscar um squad aqui. Você fica vivo, né? Eu vou buscar um squad aqui. Tô com você, eu... Em cima? Mano. Opa, no cara aqui. Tem na jogadora do Brasil aí, sei lá. Tá, consegui roubar o loot. Tem na jogadora. Só no real os cara que fazem. Meu Deus, eu tô vivo. Três caras aí, filho. Matei um. De vida, de vida, de vida, de vida aqui, ó. Ficou... Eles são bonzinhos, eles são bonzinhos. Não, não, não. Tem um cara voando. Só que tô rilando no keg aqui. Morri. Eu matei uns 4 ali. Gon, eu vou marcar pra você mini e gordo, tá? Marquei de roda. Ó, vindo de... Crash Pad. Foi, né? Trinta wide, gente. Trinta wide. Quase ficar dois, dois, eu acho, pra ficar... Pegar mais skill. Finaliza aí rapidinho, ó. Ganhando outro squad, se quiser vim aqui comigo. Vou demorar agora. Tá, eu tenho Crash Pad. Eu vou cair com você, Percy. Ele tem a... Ó, tem um squad em cima de mim. Squad em cima de mim. Meu Deus, velho. Eu quero pra subir. Nossa, tem um squad aqui. Cê... Eu matei um aí, ele vai revir. Ô, Ed, cê tem um Tate? Um cara na minha cabeça. Um de vida, cê tá... Um de vida, um de vida. Muito right. Um de vida. Um de vida. Ó, três boxes. É o pior ou o luxo, tá? Ah, aqui só quer dar unho, né? Onde é? Passa o splash aí depois ou é o mini? Ah, tava com três minis. Tem um box. Chegou um cara aqui? Ok. Ele tá aí. Deixa aí. Deixei, super. Eu vou corrigir pro King, tá? Eu vou corrigir pro King, tá? Vou pro metade dos mais, hein? Minimator aqui. Você, King? 200? Boa. Esse Raider é bom? Pode matar todos? Ah, pode matar, pode matar. Tá jogando. Vai acabar em inicialização. Mateus. Olha esse mininóis agora, quem quiser. Olha esse mininóis. Ah, era o último. Tá aqui nas fotos. Tá reformando aqui. Tô com você. É um squad. Trinta, trinta. Deixe sessenta. Vou roxar ele, tá? Esse cara aqui, tô conseguindo. Tô com você. Mata e finaliza. Mata e finaliza. Perfeito. Não mata, não mata, não mata, não mata, não mata. Eu matei, a gente matou outro. Tá, deixa outro que vai aqui. Tá. Cara, acho que era um trio, era um trio. Ah, então. O cara voando. Trinta, 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 matei. É, aproveita a skill no ar, que vai sobrar agora. Olha um pouco aí pro ar, depois nós vamos atrás dos outros. Tem um agora, será que ele revive? Revive. Dependendo. Passarei um. Um de vida. Um de vida. Tô esperando a nascer. Guys, eu vou uxar um squad, tá? Tipo, os três tá na vida lá. Eu vou com você. Você vem? Os três tá na vida aqui. Eu tenho meus poucos. Vamos ficar spawnando. Eu vou fazer primeiro, tá? 24. 24. 23. 27 white, guys. 22. 27 white no outro. Eu vou uxar esse eu, Chris. Barbaro. Barbaro. 50 white. Matei um. Peraí. Peraí o quê? Peraí. Peraí. Boa. Tem um cara. Não. Ah sim. 200? Boa, por aí. Espere aqui o pesquisar vem cá antes. Peraí. Cai. Peraí, como… Aqui na frente tem cara. Vem aqui na boca. Tô, caí na box. Tô bem? 200? Um de vidas. Um de vidas, um de vidas. Um de vidas, um de vidas, um de vidas aqui embaixo. Tá, tô de vidas. É um cara, mano. Só quanta vida aqui? Quero me agressuar por tudo, ué. Tomei. Tomei bomba. Tomei box. Tomei. Tomei outro. Tomei do lado. Tomei do cone. Mano, eu trai dois. Boa. Tomei o cage por aí? Mini só. Tomei. Tomei um cage pra mim, vou bater, tá? Uhum. Sem bolinha, gente. Quebrar tudo. Peguei aqui, galera. Tomei. 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 Um de vidas, dois mole. E ajuda a gente. Tomei, uma de vidas. Tomei o meio. Me dá block de alguém. Um de vidas aqui comigo. Um de vidas. Um de vidas, um de vidas. Um de vidas. Tomei um, dos tem esuminos. Um de vidas. Tomei o cube. Bebendo mim, bebendo mim. Tomei. Tomei e outro. Todo mundo deve ser estaminhado, tá? Tem um drop lá pra trás, se quiserem pegar Bora, bora, bora pro drop Pera aí, 106 Finalizou, pelo menos? Não Finalizei, finalizei Finalizou, finalizou Tem um em cima de mim Tinha 10, viu? Agora tem 9, finalizou Aqui é um shoot keg aqui já Peguei, Felipe Vamos O King já jogou Matei, matei aqui Boa Tô aproveitando a shoot, já tô indo, já Matei pra coelho, vou jogar, ó Finalizou? Não Eu tenho um heavy, velho Que quebra a parede Nossa, ele tá disfarçado, velho Disfarçado, velho Disfarçado, é Cara, acho que nem está Guys, tem 5 times, tá? O que é isso? Tem kit Tem 5 e... Todo mundo é solo Ou é um... Um mundo só Um mundo Sim Oxi Vai, tem cara que você bota esses videos aqui provavelmente, tá? Hit Nossa Ok Comer comigo, comer comigo, pai Ai, velho Puta, velho Eu vou nele Nossa Boa, boa Tem um embaixo de mim aqui Tô indo Marca ele aqui, ó Tô indo nele aqui, hein Também tô Vou só entrar Por aí Todo mundo é solo, tá? Top 3 Tá no meio das suas builds, hein? Achei um Tá aqui embaixo, se alguém tiver choque com ele Vou jogar Achei Para aí, do lado é minha Boa Eu não senti... Foi light Que foi? Eu não sei se tá bom dar sopa, porque eu não senti o grupo Foi Tá Só mata rápido Pra você achar aí Aqui, ó Vai atrás de mim, brilhando Tá querendo fazer um V3, guys Tá fazendo já Caiu de... Morreu Morreu Nossa, quase que ele faz o bagulho mais clássico Mais leve, né? Ah, foi mais básica Foi mais básica do bagulho Ah, foi uma bizinha, hein, guys? Aí, moda o lobby Aikita